é o seguinte rapaziada sejam bem-vindos ao canal daqui a pouquinho a gente vai reagir ao lies of p mais conhecido como blood born de pobre né aquele do serviço verde baixa renda que eu assino sabe e que vocês também devem assinar os caras estão chamando de blood born pobre e cadê o blood born de rico né tá na gaveta né tá afundado cadê a continuação cadê o remake cadê o remaster cadê o pet de 60 frames né dona sony contar uma historinha para vocês aí eu não curti o estilo souls dos jogos é mais o blood born agora fala do borde 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 e foi ele que me trouxe a esse mundo souls não tá e e assim cara na minha humilde opinião ele é pau a pau com elder ring ali em qualidade tá é um jogo muito gostoso de jogar e o lies of p promete uma essência blood born e né e eu jogo eu joguei inspirado em blood born então isso me raiva muito então tô botando raiva em cima posso posso me lascar por causa disso posso mas eu tô botando raiva em cima e e se o jogo tiver 50% do que foi o blood para mim já vai tá ótimo tá então a a gameplay que a gente vai reagir uma da higiene sabe aquela aquelas gameplay 4k da higiene que não é 4k que uma empresa do tamanho da higiene não tem capacidade de investir na porra de uma placa de captura em 4k é inacreditável não é bom vamos lá gurizada tá aqui numa gameplay sendo capturada pelo pc tá começou na batalha já né começou já no daquele jeito gostei da câmera né quando chega perto da parede ali não ficou muito ruim de tu enxergar bacana lá em cima né 1026 deve ser as faz almas né topar bem resistente também né os npc ou a gente que dá pouco dano vai saber ambientação e cenário lembra lembra-se um pouco de borne elas biblioteca aqueles castelos lugares que a gente vai lá mansões é pior que lembra da uma bela de uma lembrada aí e 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 canal mas eu trouxe algumas assim só que não todas então eu votar isso já deve ser um atalho né é nossa as carruagens em esse lugar aí lembra bastante o de bom só que é tipo um blood um blood e borne só que ele mais numa cidade mais cuidadinha né não foi recém-pintada digamos assim ela está toda estruturada ainda toda bonitinha aí ó isso aí é um um check point da vida stargazer e aí ó upgrade pra da hora a hud né eu gostei cara eu gostei legal achei bonito tipo desenhado como se fosse projetos né é que a história do pinóquio né o porque os projetos lá do do geppetto né combinação de de armas ali ó o que eu tô dando para ele é será que conseguiu caralho o cachorro é no jogo achei que fosse da vida real porra caralho tem até dog no game mas será que é o dog encapetado ou um dog normal cara olha que bonito o cenário mano bonito em bem antigona né a cidade né parece uma cidade de máfia parece sei lá londres antigamente e o ganho e aquele negócio é um gancho né ó que louco mano mas não aconteceu nada né sem sentria sonora sem áudio só o som puro né dos bichos e os passos e o barulho do vento e eu não tenho problema com isso eu acho que é da da temática né a laje da hora só o barulho das máquinas ao dos sons ambiente mesmo e e tem um bicho rosnando é um que é um lobisomem mano um cachorro sei lá olha olha que legal lá no fundo mano os pinheiros lá sei lá o que lá os árvores balançando lá que da hora mano será que tem como cair finalizar o cara dá um chapuletaço nele pulando tem e pior é que tem legal olha lá o que que é aquilo um 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 metalhome um 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 lobisomem um lobisomem parece um um lobisomem de metal ali sei lá que que é isso é uma máquina mesmo é um grandão parece um frankstein vamo ver como é que tá essa inteligência artificial aí vamo dar uma observada olha que legal ele tipo dá um get over here só que no caso ele vai né ele não puxa ou talvez ele precisa mais pequeno ele consiga puxar né esse como é grande não foi ele que foi não sei foi reduzindo os os lpc tem uma resistência do caramba hein é um baú ali aqui é parece um baú eu já tenho uma opinião aí divergente do bagulho talvez por ser por ser aí é npc do começo do jogo talvez mas eu tô achando que eu tô achando que o jogo ele é né pelo menos nesse bicho né tu tá tendo muita opção de esquivar a tua estamina ela não tá comendo muito quando tu esquiva ela tira tipo um tantinho assim e nem quando tu bate eu acho que eles tem que dar uma balançada e eu acho que eles tem que dar uma balançada e eu acho que eles tem que ter uma balançada na minha opinião que como o bicho é lento tu pode esquivar muito e logo quando tu esquiva e para ele já enche a barra entende eu acho que tem que dar uma deixar um jogo um pouco mais punitivo nessas coisas assim na minha opinião gostei do menu hein olha que da hora espada mano foda hein vocês entenderam o meu ponto de vista que da hora mano olha ai stargazer ativado ah é isso ai como se fosse as fogueiras né olha a outra isso é um npcs né não é boss é npc comum olha já parece um pouco mais rápido né mas reparem na estamina lá em cima como eu to falando ó imagina eu to upando ela acho que vai ficar bem op né mas claro é começo de jogo né então ó apitou e veio disse também que eu ia falar tipo a inteligência artificial movimentos que a gente não espera tem que ter né tipo a o bicho pular em cima de ti ou te fazer golpes tu fala caralho ele não tinha feito isso aqui até agora isso aqui é novo né te surpreender te surpreender com mecânicas diferentes do que tu achou que tinha pego todas né e também aumentar um pouquinho do dano recebido e também aumentar um pouquinho do dano recebido entende entende o que já acabou nem fudendo mano já acabou mano caralho 10 minutos passou que nem uma bala velho que isso cara caramba caramba o que que é isso hein não foi 10 minutos não que viagem é essa velho cara o jogo é bacana de assistir o tempo nem passa né velho tu nem vê o tempo passar gostei gostei pena que já acabou então assim é como é que eu posso dizer assim não tô é uma pequena pequena opinião minha sobre algo que talvez possam balancear mais né que nem quando eu vejo quando ele esquiva bastante ele não reduz muito mas quando ele dá uma espadada ali diferente ele comeu uma barrona assim sabe então eu acho que sei lá não sei será que a frescura minha cara é que depois que eu joguei o long eu comecei a ficar mais mais crítico em relação a isso porque lá é um checkpoint a cada esquina tem muitas maneiras de tu bloquear uma um ataque e tal não eu tô comparando porque foi dois jogos recentes que estão vindo junto né o eu nem sei pra que pra quando que é acho que é mês que vem junho julho e e assim não tô sendo não é porque muito gol que é o bonzão no sol nem a pau tá ligado mas é só uma opinião minha agora o restante eu achei muito top cara as armas ali o stargaze né tipo coisas muito bacana né os caras criam o seu próprio universo então sim tem uma essência do Bloodborne não acho que venderam peixes eu eu não acho que eles tenham escalado essa montanha do Bloodborne pra querer ganhar público eu acho que não acho que realmente o jogo tem a sua essência própria e um pouco da do Bloodborne claro isso aí é uma fase deve ser o que o comecinho do jogo né gostei que o cara já pega uma espada diferente rápido o jogo tá sempre mudando tu vai ter certo várias roupas e builds eu espero que tenha builds pra tu criar e não sejam superficiais que nem foram no Oolong né ou a questão do parry ele tentou fazer algumas vezes ele ergueu assim a espada não sei se acho que ele não conseguiu acertar então parece que tem que ser um parry bem exato como é no Sekiro né cara tô hypado pra jogar o jogo certamente né principalmente que vai lançar no Game Pass o cara nem precisa se preocupar lança no Game Pass o cara dá aquela né desafogada no peão mas mas gostei do que eu vi gostei do design é eu espero mas talvez não tenha por ser da temática do jogo mas eu espero alguns NPCs aí orgânicos né é orgânicos não como é que se diz humanos né orgânicos humanos aí e de carne e osso né talvez alguns aí e pelo que deu pra perceber não é um jogo que repete muito NPC eu acho que eles fizeram uma uma extensão grande aí enfim cara eu gostei do que eu vi comenta a opinião de vocês se vocês concordam comigo no que eu falei ali de achar que deve o jogo ele aumentar um pouco o dano recebido e é aumentar o tanto de estamina que come quando tu tá batendo e esquivando principalmente porque eu acho que é começo de jogo e se tu upar muito tu vai ficar bem OP né então eu acho que só pra deixar aquele aquele negócio desafiador e é porque normalmente em jogos assim tu vai quebrando ele mais quando tu tá upando né e já pegando a mecânica eu acho que se não se torna muito rápido pra tu pegar o jeito do jogo e aí meio que sei lá meio que a coisa desanda assim fica meio elas por elas né mas na minha opinião num todo tô bem hypado bem hypado mesmo e gostei da HUD os gráficos parece que o jogo vai ter um gráfico bom apesar de esse estilo de jogo eu não cobro gráfico porque eu sei que não é essa ideia mas me parece que esse jogo tá com uma um gráfico muito bom é um vídeo todo capado da IGN aí então a iluminação tá boa mesmo nesse vídeo capado tá muito bonito o jogo quero ver como é que vai tá rodando no Series S né e enfim jogaremos aqui no canal se quiser acompanhar a live tá jogando aqui em 4K 60 frames aí vamos ver como é que vai rodar no Series e vamos ver como é que vai rodar no PC também aí tá então é isso aí tamo junto um forte abraço valeu falou